Em solenidade realizada no Palácio dos Leões, sede do Governo do Estado em São Luís, capital do Estado, a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ana Célia Damaceno, recebeu a medalha do mérito educacional professora Ana Maria Saldanha, considerada a mais alta honraria em educação. Concedida pelo Conselho Estadual de Educação por meio do programa Escolas Sustentáveis. Na ocasião, a secretária esteve acompanhada do deputado estadual Zé Gentil. Essa combina não é minha, é dessas escolas, dessas diretoras e professores que trabalham incansavelmente por uma educação que seja de fato ambiental e que seja de consciência política, voltada para todos. Para a gente representa as consequências de um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo pelas diretoras das escolas, pelos professores, pelos alunos que amam essa ideia, esse conceito de uma nova geração que se preocupa com a sustentabilidade. E isso foi muito bom porque nós não esperávamos receber uma honraria tão importante como é a medalha Ana Maria Saldanha, a maior honraria de educação do Estado do Maranhão. E tudo isso, não por mim, mas pela política pública que nós iniciamos desde 2017, voltada para a sustentabilidade nas escolas. Em 2017, apenas 50 escolas do município tinham as convidas. Agora, esse número é de 125. O trabalho repercutiu a nível estadual, que rendeu uma medalha do mérito. A medalha do mérito educacional representa a dedicação de todos que fazem a educação municipal de Caxias, onde é desenvolvida a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, a Convida. As experiências estão chegando a cada vez mais escolas. É um resultado do nosso trabalho em conjunto. Todas as escolas participam da convida. Nós temos também a escola sustentável, em que a gente faz todo aquele processo. E com essa coletividade, tanto com os professores na escola, quanto as outras gestoras de outras escolas participam. Nós temos hoje escolas que estão trabalhando com revitalização de riachos, plantação das margens. Tem escolas que trabalham na comunidade a questão da conscientização, o que o pai pode fazer de diferente. Isso eles aprendem em sala de aula e depois eles levam aquele aprendizado para a comunidade. Essa premiação vem para fazer com que a gente se sinta mais estimulado. Tanto nós aqui da assessoria, sala verde também, todo o conjunto da educação, os gestores, os professores e os alunos, claro que é quem vivenciam isso aí na escola juntamente com os professores. A secretária municipal de educação, ciência e tecnologia, Anacélia Damasceno, lembra que Caxias vai continuar promovendo a educação ambiental. Eu quero aqui agradecer e parabenizar todas as escolas, a assessoria municipal de educação ambiental de Caxias, parabenizar o prefeito por também apoiar esse trabalho, porque sem o apoio da prefeitura, nós não conseguiríamos fazer esse trabalho de educação sustentável. As convidas que aconteciam até 2017, 2016 eram apenas 50 escolas. Hoje nós implantamos em quase 100% das escolas, para que todas as crianças, desde a educação infantil até a EJA, eles possam de fato desenvolver o conceito de que é possível sim cuidar do planeta.